Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os aspectos positivos da reforma da Previdência, já que no nosso canal nós já temos o primeiro vídeo que comenta sobre como se caracteriza essa reforma. O vídeo será dividido em parte 1 e parte 2 e nesse primeiro vídeo vamos comentar um pouco sobre os dois primeiros pontos positivos dessa reforma. O primeiro ponto, apesar de ter muitas posições divergentes entre os agentes políticos, está o déficit da Previdência Social, que segundo dados oficiais fornecidos pelo nosso governo atual, houve um crescimento significativo do rombo nas contas da Previdência. Desde 1997, a Previdência entrou em déficit, ou seja, passou a gastar mais do que arrecadável. Em 2013, o déficit da Previdência equivalia a 0,9% do PIB e em 2016 chegou a 2,4% do PIB, o equivalente a mais de R$ 150 bilhões. Esse aumento forte e rápido se explica pela crise econômica ocorrida em 2015, que aumentou o desemprego e diminuiu o número de contribuintes, já que muitas pessoas passaram a trabalhar sem a carteira assinada, portanto, não contribuíram com a Previdência. Em 2018, o déficit continuou crescendo, já que o regime geral da Previdência Social, o RGPS, gerou um gasto de R$ 186 bilhões a mais do que foi arrecadado, o maior da história do país. O RGPS é um braço do sistema previdenciário, que paga as aposentadorias dos trabalhadores urbanos e rurais e benefícios como auxílio-doença e pensões por morte. Mas vale ressaltar mais uma vez que nem todos concordam que as contas dizem que a Previdência Social está em déficit. O nosso segundo ponto positivo dessa reforma é o fato do envelhecimento da população brasileira, que cresce a cada ano. O Brasil está, aos poucos, passando por um país de jovens ativos para um país de idosos. Conforme a expectativa de vida aumenta e a taxa vegetativa da população diminui, em breve chegaremos a um cenário de muitos trabalhadores inativos sustentados por poucos trabalhadores ativos. Por isso, uma reforma da Previdência é vista como inevitável, assim como foi em outros países em todo o mundo nas últimas décadas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a razão da dependência do Brasil, que era de 11% em 2017, vai subir para 36% até o ano de 2050. Ou seja, para cada 100 adultos aptos a contribuir no mercado de trabalho, o país será 36 idosos para pagar a aposentadoria. Então é isso, esse foi o nosso primeiro vídeo sobre os prós da reforma da Previdência proposta pelo atual governo do presidente Jair Bolsonaro. Até logo! E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha! E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha!